Em São Carlos, pesquisadores da USP desenvolveram um equipamento capaz de identificar a presença do vírus da dengue no organismo em menos de meia hora. Essa agilidade pode reduzir os riscos de morte. E o melhor, o aparelho é barato e pode ser usado por qualquer profissional de saúde. Ricardo teve dengue há pouco tempo. Entretanto, o problema maior foi a angústia de ter que esperar mais de uma semana para saber se estava ou não com a doença. A gente tinha uma suspeita, mas enquanto o exame não chegou, enquanto eles não ligaram e falaram, você teve dengue mesmo, a gente ficou meio a ver navios. Mas essa espera deve acabar. Pesquisadores da USP de São Carlos, no interior de São Paulo, desenvolveram um equipamento capaz de detectar o vírus no organismo em menos de meia hora. E assim que os primeiros sintomas aparecerem. Aí é que está a diferença. Hoje é preciso aguardar sete dias para fazer o teste e vários outros dias para saber o resultado. De posse de um diagnóstico rápido, o médico pode tomar a devida providência e indicar o melhor tratamento para o paciente. Por meio de impulsos elétricos, numa única gota de sangue, a proteína expelida pelo vírus da dengue, chamada de NS1, reage com os anticorpos da doença. Na tela do computador, ou mesmo nesse pequeno visor, a variação de até 10 milivolts aponta a infecção. Nosso teste é muito confiável em comparação aos outros testes que tem no mercado, que tem uma baixa sensibilidade. E o nosso, ele realmente demonstrou que ele pode ser aplicável comercialmente. A obtenção de anticorpos para serem usados como reagentes foi outro ponto interessante do estudo. Os pesquisadores descobriram que se infectassem galinhas com a dengue, seus ovos se transformariam em uma rica fonte da proteína NS1. E a quantidade de anticorpo que o ovo de galinha dá é muito maior do que a quantidade extraída de qualquer outro animal, qualquer outro mamífero, por exemplo. Os experimentos com sangue humano já estão quase terminando. Agora entra em campo a parte de desenvolvimento comercial do produto. Além de saber que o teste é rápido e eficiente, os pesquisadores têm outra boa notícia. O preço. O equipamento custou cerca de 100 reais para ser desenvolvido. E cada biosensor, como esse aqui, que é a alma do exame, não deve custar mais do que 10 reais. É um equipamento simples, como se fosse um medidor de glicose no sangue para diabetes. Então a ideia é fazer uma coisa compacta que qualquer profissional de saúde remoto no Brasil, na Amazônia, no Mato Grosso ou no Brasil Central possa utilizar. Ricardo não quer nem ouvir falar da dengue novamente, mas reconhece a importância da pesquisa. Pelo menos ia dar para avisar quem estava perto, por exemplo, o povo da faculdade, na época namorava, ou o povo que fica aqui perto de casa mesmo, para saber onde eu peguei.